Chip, 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 chip. Beleza, pessoal. Voltei aqui com, talvez, o último vídeo de Prince of Persia. Porque, sei lá, se esse vídeo ficar muito grande, eu reparto ele em dois, tá? Mas, enfim, vamos lá, né? Subindo aqui. Aqui é uma parte meio difícil, tá? Eu demorei um pouquinho nessa parte pra descobrir da primeira vez. Porque, pá, eu nunca pensaria que o caminho estaria aqui, né? Mas, enfim. Tá aqui. É só ir pulando pra lá agora. Cuidado aqui que vai cair, ok? E agora é só vir dando a volta aqui pra gente poder subir lá no buraco que fez. Vem até o máximo aqui, tá? Balançou, virou, pulou. Ok. Vem subindo. Pulou pra trás agora. Vem por aqui mesmo, tá? Que é mais perto. Se não me engano, você pode dar a volta também, tá? Mas eu não sei se vai quebrar, né? Mas, enfim. Por aqui é mais perto. Vem subindo pra cá. Pera, não tem nada, ok? Pra cá agora. Aqui, se você quiser, né? Você pode vir aqui pelo meio. Mas, pode vir pela parede mesmo. Tanto faz, tá? O importante é que você venha por aqui depois. Beleza. Vamos... Cair aqui, se eu não me engano. Não, tem que virar um pouquinho aqui. Pera aí. Vamos virar pra cá. Chegou aqui mais ou menos, ó. Você quica pro lado, ó. E vai quicando, ok? Pra gente poder subir. Chegou aqui. Vai ter morcegos em alguma parte, se eu não me engano. Aqui pra direita, se eu não me engano, tem água. Isso mesmo. Ela tem água, se você precisar. Mas eu acho que ninguém vai precisar de água aqui, né? A não ser que você não achou a água lá atrás. Por aqui, eu acho que vai ter morcego agora, hein? Se eu não me engano, eu não sei. Isso mesmo. Se você quiser, você pode matar eles aqui, tá? Só que alguns deles vão ficar presos do lado de fora. Então é melhor você vir pra cá mesmo. Não fique perdendo tempo. Tá... Passa reto logo. Vazado já. Ok, deixa eu ralar a peito aqui que eu tô com pressa. Beleza, foi embora. Pula pra cá. Aqui agora, ó. Tem que ser rápida. Chegou aqui. Pula pra trás. Ai, nossa, que bosta. Fiz merda. Oh, bosta mesmo, hein? Não é o que ocorreu. Ok, vamos lá. Ainda bem que eu apareci aqui já. Vem correndo. Chegou no fim. Você pula pra trás. Eu pulei muito adiantado. Eu sou idiota. Pula pra cá. Sobe aqui nesse esquema. E vamos pular pra lá. É só balançar um pouquinho e jumpar pra cima. E se eu não me engano, vamos encontrar a Pharoah agora, tá? Corre, pulou pra trás e deu a volta na escada. Não, não precisa dar a volta na escada. Mas enfim, pulou pra trás. Bosta, volta. Quase que eu fiz merda. E agora vamos encontrar a Pharoah, ok? Não, não precisa. Conhecele. Caco, Covid-19. Para! Não! 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 É um pouco mais difícil aqui porque esse cara defende demais. Por isso que é um pouco difícil. Imagina ela tão complicada assim, se você for... Nossa, atravessei a espada no cara e não meu Deus! Para! No outro, Prince! Você é muito... Nossa! Meu Deus, meu Deus! Você é estupro! Ah, eu até estava defendendo! O que é isso? Já morreu! Sou foda, Diggin! O que é que eu vou fazer? Ok, pessoal! Daqui pra frente agora só vai ter cutscene, ok? E deixa eu ver alguma coisa aqui pra baixo... Só vai ter cutscene, ok? Então é... É isso! Quando voltar o gameplay eu volto a falar, ok? Salvar aqui, que é super recomendável, né? Por supuesto! Proseguiré desde aqui a próxima vez! No... No... Mamãe, chica! Não importa! Dá-me la paga! E te otorgaré poder! Tudo será... De minha vida eterna! Ser inmortal... Quando meus seres queridos han muerto e por minha culpa... Eu... De minha vida... A ver... Não! 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 Tchau, tchau. 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 Y él... ...podía haber sido... ...mortal. ¿Entonces era verdad? Era un traidor. Tomad esto. Devolverla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. Os debo mi gratitud... Pero ¿por qué inventasteis una historia tan fantástica? Não era mais que uma história. Espera, eu não sei o seu nome. Você pode chamar-me Cacoloquilla. Não é mais que uma história. Você pode chamar-me Cacoloquilla. Porque se ela se lembrasse, talvez teria um final mais amoroso. Mas enfim, queria agradecer a todos que viram o detonado. Que avaliaram o vídeo também. Queria agradecer a todos vocês. E como prometido, assim que eu acabasse o detonado, eu ia fazer um tutorial de como baixar e instalar esse game. Então, sei lá. Talvez eu coloque em algum lugar algum link para o tutorial. Ok? Não sei. Mas então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, né? Dá para você pular esse crédito também se você quiser, tá? Mas eu vou deixar rolar. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Comentem aí. Avaliem. Clique em gostei. Adição dos favoritos, né? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E é isso, pessoal. Se você estivesse jogando no Play 2, né? Mas sem ser trilogia. Só o Prince of Persia e Santos of Time mesmo. Num CD só. Você teria desbloqueado vários extras. Ok? Mas já que no PC não tem extra porra nenhuma. Então é isso. Fui. E até o próximo detonado. Que vai ser uma surpresa. Mas se tudo der certo, eu acho que vocês vão gostar do próximo detonado, ok? Fui.